E aí galera do canal, beleza? Eu sou o Nildo, galera, tô de volta aí com o Sniper Elite 4 Continuar aí, a gente parou aqui no vídeo anterior, botei uma bomba aí no viaduto E... Parei o vídeo aqui, galera, vou continuar daqui Pra vocês Vamos ver aqui, que eu acho que já tá comendo, galera, não tem nem tempo Eu acho que já tá comendo sopa aqui já Vai conseguir matar aquele cara ali Vai conseguir matar aquele cara ali Vai conseguir matar o Sniper Elite 4 também Vai, matei os dois Tem mais aqui ainda Opa, granada Só pra poder consertar essa... Esse Rádio ali Depois que eu matar ele Deixa eu ver Tem um ainda perdido aqui Provavelmente deve ser um Sniper Provavelmente deve estar tudo limpo pra gente usar aqui agora Deixa eu ver se dá pra... Caraca, tem mais aí Que isso? Que que é isso, velho? Caraca Ah, de novo Esse cara aí toda hora solta essa... Chama os outros aí Acho que peguei tudo o que pode Tá pertinho aqui, não tinha visto ele Vai ter outro por aqui Vai ter outro por aqui Olha ele aqui, agachadinho aqui, vai estar travado Depois que eu explodir esse prindado aí agora Que eu não sei O informante do Weaver acertou O maior depósito de munição fica aqui Melhor resolver Hora de sair Olha, a parte de munição Pelo menos já destruímos Tem que dar um jeito nesse tanque ali Nesse tanque ali, blindado ali Bicho, vê aquele caminhão ali É um objetivo opcional, mas... Bom trabalho Me ajuda a gente a subir de nível, né? Um XP de... Poder ajudar a gente aí, tá bom Sobe o nível da gente Caraca, lá vem ele, por conta Corre, velho, corre, velho Corre, velho Cuidão Como que a gente vai destruir ele, galera? Também não sei ainda não Vou descobrir aqui Ele Outra vez eu consegui jogar foi bomba nele, não foi? Acho que um aí, mas... Acho que foi bomba que eu joguei nele Tá cercado aqui ainda Passar por essa cerca aqui Pra poder pegar ele lá Tchau 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 Acho que agora foi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Corre, corre, corre Vou ter que botar a bomba nele Vou ver se eu tenho que atirar na bomba, né? Aí, tem que atirar na bomba Já deu um alívio pra gente aí Agora galera, vou ver se eu consigo atirar naquela Bomba que eu botei lá no Viaduto Pode ser que atirando, já que a gente tem que atirar em todas as bombas, né? A gente atirando na bomba lá Pode ser que exploda tudo lá E a gente Encerre a missão aí Vamos ver se eu subir aqui Se dá pra subir essa plataforma aqui Não dá não Acertar daqui que vai ser complicado, hein? Aqui não dá não Tem que ser Um lugar melhor Que dá Vamos ver a explosão aí galera Destruir o canhão Tá limpando Antes pra gente poder fazer isso aqui Com um monte de cara aí Com a gente aí Essa era a missão que a gente tinha que fazer, né? É vingança Essa era a missão que a gente tinha que fazer Continuar Que compensa Que compensa Subiu aí pro nível 5 Vamos continuar Doca de Lorino Vamos passar doca aí agora Galera Faça uma missão aí que a gente tem que fazer Aqui provavelmente é acampamento aliado Eu tenho que falar com você, amigo Vamos falar com você um pouquinho Bom trabalho com os partidários A OSS ficou feliz Com isso e a Cecília? Soube que a Operação Husky foi um sucesso para vocês Ouvi dizer que Eisenhower tem planos maiores Uma invasão por terra Ike tem sempre grandes planos, Carl Parece que cutucamos o Ninho de Vespas Tudo anda agitado Que coisas É do seu informante? Dorfmann? Ah, não dessa vez Isso veio direto dos rapazes do reconhecimento aéreo Existe uma doca Ela está mais à frente Os alemães transportam algo Alguma ideia do que pode ser? A segurança é bem pesada Então deve ser algo bem valioso É aí onde eu entro? É isso mesmo, amigo Precisamos de detalhes O que é? Para onde vai? E depois? Parece que os alemães estão em uma grande operação Husky quer dizer que temos bombardeiros na região Ah... Agora você vai entrar em ação? Mande um sinal aos nossos pilotos Tem que achar e mandar um sinal para o piloto Veja o que tem aqui Está brilhando Raposa Vermelha chamando Mamãe Galinha Responda Na escuta, Raposa Vermelha As imagens que você recuperou do avião espião alvejado Exibem várias armas sendo transferidas para as docas de Lorino Encontre o Arsenal Câmbio final Entendido Desligando Encontre o Arsenal também Tem ninguém que não puder falar não, né? O que o perdoa, Abba? Um homem chamado Laterza O chefe do porto Amigo seu? Ele é o homem mais corrupto de todos Certo, claro, pelo infeliz do boy Não é seu amigo, então? Ele é um traidor Já enviou muitos de nós para a morte Alguém deveria Torná-lo um exemplo É verdade? Eu estou falando com todo mundo Vou falar com esse malandro que está sentado aqui A situação Ela é nossa líder Tem outras preocupações Sem ela Não somos nada Acho que ela Acho que ela duvida de si mesma Ela sumiu quando os homens de bom levaram seu pai Era um homem extraordinário Uma reputação incrível, eu entendo Ela é a sucessora perfeita para o pai Só não sabe disso Os homens de bom o levaram? Nunca acharam o corpo É duro pra ela Não é só isso, Carl A OSS sabia que levaram o pai dela Mas não foi considerado vantagem estratégica Por isso não o ajudaram Em nada Afinal eu vou falar com ela De jeito Acho que a ultima foi só para poder falar aqui Era do meu pai Era? Ele foi levado durante a madrugada Não tivemos notícias desde então Desculpe Há uma citação de um poeta A chama forte segue uma pequena faísca O meu pai foi a faísca Por isso seguiam ele Os partidários? Eu não sabia Ele foi meu pai e o líder deles É difícil substituí-lo Sim É sim Mas eu só vou parar Quando encontrar seu corpo E a... Esperança nos impulsiona Sente-se bem com a sua vitória no viaduto? Fiz o que pediu Agradeço, Tenente Mas os partidários estão em dificuldades Sem munição, combustível, remédios Nossa Senhora, temos que ter remédios Para Tifo? Para Tifo? Está assolando a lagra Alguns já estão mostrando sinais de grave infecção Temos a informação de que os nazistas tem vacinas nas docas Se você conseguir encontrar Farei o possível Vamos atrás da vacina também, lá nas docas Agora acho que foi a última, né? Vou trocar essa aqui Para esse seu dano ser maior Dano, velocidade Vamos iniciar aí a missão Este lugar está infestado de guardas Melhor ficar nas sombras Para obter as informações que preciso Marcar esse cara aqui? Se eu acho mais alguém andando por aí, né? Para marcar, né? Fica nas sombras Como é que eu vou passar por ele sem ele me ver? Eu tiro Ninguém vai escutar, né? Pessoal, vamos escutar o tiro Poder atirar nele não, vou Eu consigo chegar nele sem ele me ver? Levantou Filho da mãe Filho da mãe Sem fazer barulho Tem outro por aqui Tem outro por aqui Tem um aí em cima Tem outro por aqui Ferra de mim aqui Ai caraca Ele foi apertando o botão errado aqui Eu matei o cara Não tem jeito não Eu ia tentar matar ele no quietinho, hein galera? Galera Mas parece que ele lá longe logo uma vez Estourou tudo por dentro A bala chega a sair Você vê a bala saindo dentro do corpo do boneco Tem mais alguém me atirando aqui Que eu não sei onde está Acertei mais um Se nem apareceu que eu não me zoze não Tira a distância Ela não tem nada Não Learning Não se encontrar Tem mais Um Um Outro drove saquearam aqui de uma vez né, precisa de bala eu peguei algo útil vocês estão chegando lá, tem mais dois chegando no mapa ali matei um, outro por aqui saquei aqui também acho que peguei tudo o que pude tem um snipe aí me atirando direto eu só acho ele aqui mais difícil, no meio escuro difícil achar essas naves perdidas aí mais nada caminhões um pouquinho longe aqui da estrela, ver se consigo chegar na estrela primeiro aqui aqui e aí Eu vou destruir tudo que eu posso aqui de uma vez, né, galera? Eu vou destruir o caminhão todo, aproveitar que a gente já tá aqui logo pertinho, mas tudo o que dá para a gente destruir aí. Eu tô correndo aqui. Aê, caraca, o cara veio correndo do nada, galera. Tem um atirador aí também. Tá aqui, ó. Não é um só não, é dois. Tinha visto que é um só. Baixa aí, baixa, baixa, baixa. Baixa, 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 baixa. Tá comendo. Bom, agora a gente tem que ir bem mais aqui. Quanto mais você mata, mais tem. Quanto mais você mata, mais tem. Quanto mais você mata, mais tem. Tira o intestino, saquear aqui para ver se a gente pega mais bala, porque a gente está sem bala. Não há mais nada para encontrar. Quatro munições só que a gente tem. Saquear o máximo que eu puder aqui para poder arrumar mais bala para a gente. Sete. Deixa eu explodir isso aqui. Isso aqui eu tenho que atirar, né? Eu tenho que atirar nele. Caraca, mano. Que choque aí. Preciso de balas. Estou ficando sem bala já. Estou com quatro balas só. O rifle. Carregar aí e ver se a gente pega mais bala. Pegou um nove agora. Tem que atirar ali para poder destruir aquele peco ali. Caraca, maluco. Corre, doideiro. Corre. Aí, tá bom. Aqui é lá para a gente acertar lá. Hum, acabei errando. Aí. Não dá para a gente entrar aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Vou preparar esses negócios aqui também. Vou botar uma bomba aqui. Vai que a gente vai lá dentro aqui. Daqui a pouco esse tanque aqui está funcionando. Deixar uma bomba aqui. O caminhão não precisa. Esses aqui também não estão funcionando. Vamos entrar aí. Mais uma carta aqui. Munição. Ah, e a metralhadora aqui é um dano maior um pouquinho. Vou trocar aqui de metralhadora. Carregar, né? Então, carregado. Tem que subir aqui. Destruímos aqui um. O que a gente vai fazer aqui agora? Marcar esses caras aqui. Tirem de longe. Que cachorro. Já vejo que você atira assim de longe assim. Parece a bala viajando, galera. Não tem mais. Não tem mais. Porque ele está aqui de longe. Então fica melhor. Tem mais um ali, ó. Tem mais um ali, ó. Tem mais um ali. Tem mais um ali para a gente ir eliminando, né, galera. Vamos eliminando um pouquinho, pouquinho. Aí que a gente chega lá. Caraca, reforço chegando Caraca Caraca, no meio das árvores Nossa Que doideira, maluco Não tem mais aí Mas daí a gente descende e vai eliminando os poucos Quando a gente chega lá tem pouco Tem pouco soldado lá Caraca, quanto mais você atira, mais você mata, mais tem Quanto mais você mata, mais aparece Na carregada Eu vou pegar aqui já Saquear eles aqui também de uma vez, né galera Vou poder Repor as balas que eu gastei com eles aí Isso é tudo Bata caro Caraca, vi um correndo lá Lá na frente Que show galera, ó Nossa Você mata algum com a explosão Não tem mais Batei mais um aí Tem um monte aqui, galera Bastante achar que a deide todos Carregar aqui Tem outro ali Aí galera, ó Escondidinho ele ali Bem escondido Então é isso aí Já foi uma parte aqui Parece que tá tranquilo agora, galera Galera, foi o seguinte Pedir pra vocês deixar um likezinho aí Maroto Se inscrever no canal Que ajuda muito o canal aí E vou deixar um abração pra vocês aí, galera E fui, galera Obrigado, galera E aí